Oi pessoal, aqui é a Izzy do Coisa de Fotógrafa e se você é novo aqui no canal, já se inscreve porque tem muita dica boa por aqui. A gente agora chegou num assunto que todo mundo quer saber a minha opinião, mas ninguém vai gostar de ouvir. Olha, ninguém aqui é criança, então nada de ficar chateado com o que eu vou falar, tá? Eu tenho um canal aqui pra dar dica, contar minhas experiências e ajudar da maneira como eu posso e eu quero ver todo mundo crescendo de verdade, mas às vezes me parece que, sei lá, falta um choque de realidade, sabe? E esse é o meu papel aqui também, trazer pra vocês um momento mais real, onde vocês consigam visualizar uma meta e conseguir correr atrás daquilo que vocês querem, tá? Eu sei que aqui tem muita gente nova, tem muita gente da minha idade, tem gente mais velha, tem gente que mora sozinho, outros moram com o pai, avô, outros já tem a própria casa, a própria família, filhos. Então, cada um sabe da sua realidade, mas existe uma situação comum a todo mundo que é dinheiro pra investir em equipamento. E aí, independente de você ter filho ou não, ser casado ou não, se você paga suas contas ou depende de alguém pra te sustentar, não ter dinheiro pra equipamento é um problema bem difícil de solucionar e, infelizmente, não existe uma resposta mágica pra isso. Às vezes eu recebo uns e-mails tipo, não tenho dinheiro pra comprar equipamento, me diz o que eu tenho que fazer. Eu fico tipo, caralho, como assim, sabe? Eu sinto que precisa existir uma saída mágica pra isso, sabe? E, pessoal, não tem. Tem que parar pra analisar o que pode ser feito racionalmente e se tem alguma coisa que tá ao seu alcance e aí vai da realidade de cada um. Eu não posso dizer, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu, por exemplo, não tenho filho. Quando eu comecei, o dinheiro que eu economizava era de sair, comprar alguma coisa, roupa. E eu tive, graças a Deus, os meus pais pra me ajudar a comprar meu primeiro equipamento. Mas eu não sei como que é a tua vida aí, como que é a tua realidade. Talvez o dinheiro que você vai ter que juntar vai faltar pra, sei lá, pagar uma conta, pagar um remédio pra alguém da sua família ou a escola do teu filho. Não tem como eu dizer pra você exatamente que caminho você tem que fazer pra arrumar dinheiro. Então, é o momento de botar a cabeça no lugar, deixar a ansiedade e a afobação de lado e pensar direito o que pode ser feito. Ou não, né? Porque uma das minhas respostas pra isso tudo, dependendo da sua situação, vai ser de não compre o equipamento. Espero um outro momento. Eu, sinceramente, não sei, sabe? Se não tiver a saída aqui, eu vou falar algumas coisas que podem ser feitas e vocês aí analisam com calma a situação financeira de vocês, o que vocês podem fazer dentro da realidade de vocês pra começar a entrar no mercado, tá? É realmente muito difícil investir em algo tão caro, mesmo a câmera mais básica do mercado, sem saber se vai dar certo. A insegurança é muito grande também. Por isso que a estrutura antes de você investir é tão importante. Um curto pra saber se é isso mesmo que você quer, uma boa conversa com alguém que já trabalha no mercado, pra entender de verdade as dificuldades, os benefícios de ser autônomo, entender os problemas, os dilemas e os benefícios de ser fotógrafo, trabalhar fim de semana, visualizar de verdade se isso é pra você. Porque tem muita gente que vê como uma aventura, uma paixão só e depois se vê fudido de dinheiro porque gastou tudo em equipamento, mas nunca investiu nem dinheiro e nem tempo em estudo pra ver se é aquilo que você quer pra sua vida. Então, voltando, sem dinheiro pra comprar equipamento, eu sei que é bem difícil. Porque chega um momento que não dá mais pra só absorver conteúdo, tem que botar em prática. E aí, se você tem dinheiro, cara, vai com tudo. Escolhe seu equipamento e vai ser feliz. Começa a pôr em prática. É um momento muito bom, muito gostoso de poder botar tudo em prática, pegar seu conteúdo que você aprendeu e ir lá testar, ver os resultados. E aí, eu também não tenho um modelo, muita gente me pergunta. Eu não tenho um modelo de câmera pra iniciar, tá? Porque é muito difícil responder porque eu não mexi todas as câmeras do mundo. Eu comecei com uma Nikon D90 e depois eu troquei pra uma 60D da Canon e fiquei um bom tempo com ela. Eu amei e também recomendo porque eu tive uma boa experiência. Mas, às vezes, eu também recebo, tipo, pergunta. Ah, uma D3100 ou uma Canon T4i? Porra, eu não sei, sabe? É melhor procurar no Google direito, direto pro nome da câmera. Ver a opinião de quem já usou, ver o review. É muito mais tranquilo você ver quem já usou a câmera. Porque eu não tenho como dizer, ah, aquela câmera é boa, aquela câmera é ruim. Poxa, se for uma câmera ou uma acima ou uma abaixo da minha, talvez eu saiba, mas não tem como eu adivinhar se uma é melhor que a outra. Procura review na internet, tá, gente? Às vezes eu vejo o pessoal querendo resposta muito rápida e o tempo que vocês perderam perguntando a alguém, vocês podiam ter digitado a mesma pergunta no Google e já ia aparecer a resposta lá pra vocês, beleza? Mas, se você não tem dinheiro, voltando lá, o que vem na minha cabeça são algumas soluções. O melhor jeito pra mim, se eu não tivesse a ajuda dos meus pais e eu faria, seria juntar dinheiro, tá? A gente quer começar tudo pra ontem, mas não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Então, decidiu que vai juntar dinheiro? Cada centavo que você puder agora juntar daqui pra frente vai ser pra comprar o seu equipamento. Também tem duas outras opções que me agradam bastante, que é de, se você trabalha em algum lugar, por exemplo, tem lá seu salário fixo, bonitinho, vê na ponta do lápis se você conseguiria comprar, por exemplo, em um milhão de vezes parcelado, porque assim você consegue se programar durante os meses pra ir pagando equipamento. E lá no final do pagamento, você já vai poder estar ganhando dinheiro como fotógrafo, entendeu? E aí vai ajudar também a terminar de pagar. E outra coisa que também super me agrada é comprar equipamento usado. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, se vale a pena ou não comprar um equipamento usado, mas nesse caso específico de investimento inicial, se a situação estiver ruim mesmo, eu acho que vale muito a pena comprar uma bem usada, porque é só pra começar. Então, assim que você tiver condições, você troca. Você vai comprar o equipamento, já começa a treinar e depois trabalhar com ela mais a sério e vai começar a ganhar um dinheiro com ela. E aí todo o dinheiro que você ganhar, ao invés de sair comprando outras coisas, você vai continuar juntando pra comprar o equipamento oficial. E outra coisa, trabalhar com alguém como assistente, ajudante de luz, segundo fotógrafo, você vai aprender muita coisa, tá? É uma outra saída que eu dou, porque talvez o cara ainda deixe você treinar com o material dele, usar o equipamento dele, eu não sei. É um cara em um milhão, normalmente, que permite isso, tá? Mas o não você já tem. Então, procura algum fotógrafo da sua cidade, talvez ele tá buscando um frila, ou mesmo se ele não tiver, escreve pra ele explicando sua situação, pergunta se ele gostaria de alguém pra acompanhar ele num evento, que você queria só olhar ou treinar, enfim. Fala isso pra ele, seja sincero, tá bom? E talvez ele te dê uma oportunidade. E eu nem daria essa última sugestão, não, mas conversando com algumas pessoas, eu percebi que muitos fotógrafos fizeram isso, muitos amigos fotógrafos, e deu certo por um tempo. Então, foi de pedir equipamento pra algum conhecido. Se vocês tiverem alguém, uma tia, alguém que tem um equipamento, uma câmera que possa te emprestar, pega lá o equipamento com ele, vai começando a montar seu portfólio. Assim, você publica algumas coisas, e vai tentando captar os seus primeiros clientes. Fechado, pessoal? Eu queria muito ter uma fórmula mágica, e também que existisse um bolsa fotógrafo, sei lá, pra gente comprar os primeiros equipamentos, sabe? E aí depois ir vendo se isso dá certo mesmo, mas como não existe, seguir a intuição mesmo, se isso for sua paixão, vai sem medo, mas estuda bastante também, porque nem o melhor equipamento do mundo vai se transformar em um fotógrafo de sucesso, tá? E por falar em estudo, se você ainda não se cadastrou pra aula online, que vai ter no dia 12 de julho, se inscreve agora aqui embaixo, ó, nesse link que tá aqui na descrição, que nessa aula ao vivo a gente vai falar super sobre se destacar no mercado de fotografia, e eu vou estar lá respondendo perguntas ao vivo, beleza? Então, não se esquece, tá? Vai ser dia 12 de julho, 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!